Olá, essa é a nossa aula de número 83, primeira aula do módulo Primeiros Socorros. Finalmente, chegou o momento da gente dar início ao tão esperado e solicitado curso de Primeiros Socorros. Hoje, especialmente, eu quero mostrar para vocês como fazer o download em nossa página do resumo desta matéria, para que vocês possam estar acompanhando tudo o que vai ser abordado aqui com mais facilidade e dentro de uma ordem cronológica utilizada por nós aqui. Então, vamos à página. É o seguinte, vai digitar www.autoscolaonline.net Muito bem, essa é a nossa página. Como já explicado no decorrer de outras videoaulas, ainda é uma página que não tem uma interface bonita, coisa amigável que venha atrair pela aparência, porque eu tenho priorizado o conteúdo desta página. Muita coisa boa vocês vão encontrar aqui, mas por enquanto nada de beleza estética, por enquanto zero. Então, aqui em cima vocês vão achar download, clicou, esperou carregar. Vocês têm aqui as opções download do resumo de infrações e penalidades, resumo de norma de circulação, direção defensiva, abaixando um pouco mais, Primeiros Socorros. Então, clicou aqui. Rapidamente, já é feito o download aqui embaixo. Você já pode abrir o seu arquivo que está em PDF e, quem preferir, imprimir. Eu acredito que assim seja melhor e mais fácil para estar acompanhando. Imprime esse arquivo e são três páginas, o arquivo de Primeiros Socorros. E estejam utilizando esse arquivo para acompanhar o que vai ser abordado aqui durante o curso. Como vocês podem observar, aqui são 23 tópicos, excluído essas regrinhas sagradas aqui. Algo muito interessante que vai ser abordado no final do curso. São 23 tópicos que serão distribuídos dentro dos slides que a gente vai estar trabalhando a partir de agora. Vou minimizar aqui. Voltar ao slide. E vamos lá. Antes de dar início ao conteúdo, quero lembrar ao pessoal que tiver o interesse de adquirir o nosso curso em DVD, basta clicar sobre essa tarja vermelha e estará sendo direcionado à página de aquisição do nosso DVD. No DVD, tem mais coisa interessante para ser colocada nele. Dentre essas coisas interessantes, eu vou estar oferecendo 30 provas simuladas, já com o gabarito, das principais questões que têm sido cobradas pelos DETRANS de todo o Brasil. Então, quem adquiriu o DVD a partir de hoje, estará além das videoaulas, resumos e os slides colocados dentro do DVD, vai estar levando também 30 provas simuladas, provas selecionadas, que estão com as principais questões cobradas pelos DETRANS de todo o Brasil. Ainda para aqueles que quiserem mandar suas críticas, dúvidas e sugestões, utilizem nossos e-mails, um deles, ronaldo.autoscolaonline.net Primeiros socorros. Definição. Primeiros socorros são as providências iniciais que devem ser adotadas em acidentes com vítimas, a fim de minimizar o sofrimento e evitar o agravamento das lesões. Providências iniciais. Com a finalidade de minimizar o sofrimento das vítimas e evitar o agravamento das lesões apresentadas por elas. E o socorrista? Quais são as características do socorrista? O que ele precisa ter ou ser e o que ele não precisa ter ou ser? Então vejamos. Não precisa ser da área de saúde. Qualquer pessoa pode ser candidato a socorrista. Candidato, pelo modo de dizer, obviamente ninguém vai se candidatar a ser socorrista. Isso é algo que acontece pela necessidade. Você está passando pelo local e teve a oportunidade de encontrar uma vítima precisando do seu socorro. Você como socorrista não precisa ser da área de saúde. O socorrista deve ser calmo e solidário. Calmo e solidário. Ser solidário é querer ajudar. Ter o controle da situação. Não agindo por impulsividade. Não ser omisso, porém limitar-se a fazer o que sabe. Eu quero inclusive fazer um comentário em cima deste tópico. O não ser omisso. Hoje, o que a gente mais vê em locais de acidente, são pessoas muito pouco ou nada instruídas no sentido de prestação de socorro. Que além de não fazerem nada, atrapalham aquelas pessoas que com algum conhecimento técnico e preparo, têm a intenção de ajudar. Por que eu digo isso? Eu, particularmente, já fui impedido, ou pelo menos tive a minha ação dificultada, por pessoas que não têm nenhum preparo para estar ali. Gente que não está fazendo nada e que não deixa ou não deixou que eu fizesse algo pela vítima. Do tipo, pessoas que costumam utilizar do seguinte argumento. Não coloque a mão na vítima. Não mexa com a vítima. Gente, vocês vão ver no decorrer da explicação, que quando a gente não sabe o que fazer, o melhor é não mexer. Mas isso não seria ser omisso? Depende. Se não sabe o que fazer, não mexa. Mas se sabe, não seja omisso. Porém, limitar-se a fazer o que sabe. Claro, você não vai querer dar uma de médico, sendo que você não tem conhecimento nenhum ou tem muito pouco conhecimento na área de prestação de socorro aqui. Outra coisa é não agir sob risco à sua própria segurança. Tudo bem, você quer ajudar. Você quer ser solidário. Mas se isso oferecer qualquer risco à sua segurança, você não deve, de fato, expor a sua segurança a risco para ajudar outra pessoa. Isso é o recomendável, a não ser que você queira se submeter a esse risco. Tudo bem? As primeiras ações. Os primeiros cinco minutos são de vital importância para as vítimas. Portanto, não perca tempo. Estacione o veículo em local seguro. Sinalize o local. Chame o socorro especializado. Essas são as três primeiras ações que devem ser executadas por qualquer pessoa que chegue ao local do acidente. Estacione o seu veículo em local seguro. Cuide primeiro da sua segurança e do pessoal que está dentro do seu veículo. Sinalize o local para evitar que outras pessoas venham se envolver naquele acidente ou naquela situação. Chame o socorro especializado e as autoridades competentes. Então, dentro daquelas três primeiras ações que o socorrista deve adotar, nós temos aí estacionando o veículo e sinalizando o local. Estacione preferencialmente fora da pista. Vale lembrar que acostamento é pista. Portanto, estacionar no acostamento não é recomendável. Para sinalizar, use o triângulo de segurança do, talvez, do próprio veículo envolvido. Observem que aqui a ação do socorrista é usar o triângulo de segurança para sinalizar. Pode ser usado também galhos, arbustos, papelão, lata. Todos esses materiais podem ser utilizados, sim, para sinalizar o local do acidente. Você não deve utilizar, obviamente, materiais que venham a oferecer risco à segurança. Por exemplo, um tronco de árvore, uma pedra. Isso pode, inclusive, provocar outros acidentes. Tudo bem agora? Galhos, arbustos, papelão, lata, sacola plástica. Não tem problema nenhum. Pode usar para sinalizar o local. Existe uma regulamentação, ou pelo menos sugestão, sobre a sinalização do local. E isso é um assunto para a nossa próxima videoaula. Vamos dar um intervalo de alguns instantes e voltamos já para a gente trabalhar essa distância regulamentar ao sinalizar o local. Um abraço. Até daqui a pouco. Tchau.